Olha, a gente já pode colocar aí na tela as imagens de um assalto que aconteceu num posto de combustível na Serra. O homem chega de capuz no posto e o alvo dele é esse carro branco, tá? Ele que tava estacionado aí, ó. Olha só o momento da ação. Todo mundo sai correndo ali na hora. Pois é, ele chega a atirar e ainda aponta a arma pra algumas pessoas que estavam aí. Ó, ó o barulho, Bruna. Olha o barulho do disparo e a hora que todo mundo sai correndo que realmente viu que ele disparou, né? Pois é, olha, eles estavam nesse posto pra provar que ele não tava brincando, já que ele chegou ali na abordagem. Ele fez esse tiro, tá? A arma, pra provar que a arma era de verdade, pessoal. O frentista chegou a dizer que não sabia de quem era aquele veículo. Então ele tava à procura de quem tava ali naquele veículo, algo relacionado a isso. Mas o criminoso não acreditava que ele não sabia de quem era o carro. Acabou se irritando, né? Se irritou bastante e ele atirou pro alto, né? Isso, atirou pro alto pra assustar. A clientela que tava ali também acabou sendo ameaçada por esse bandido que agiu ali querendo saber quem era o dono desse carro. Ele conseguiu levar o carro, conseguiu levar o veículo depois aí de ter tocado o terror ali no posto e não foi encontrado. Esse crime aí, gente, aconteceu por volta das duas e meia da manhã, véspera de feriado. O pessoal tava ali bebendo no posto, na loja de conveniência. Todo mundo acabou sendo abordado aí por esse bandido. E foi lá em Jardim de Moeiro, na Serra, que esse crime aconteceu. Ainda não se sabe se ele tava querendo mesmo, o objetivo dele, né, Jorge? Era pegar o veículo, ficar com o veículo. Tanto é que ele fugiu. Mas ele queria saber quem era o dono do carro. Se ele saiu com o carro, a chave devia estar ali. Provavelmente, né? Ou ele também poderia estar em posse de uma chave. Se ele, quem era o dono, ou pegou essa chave ali. Então, a gente tá aguardando todas essas divulgações, essas apurações, porque o fato é que o dono não estava, mas tinha a chave e ele saiu com o veículo. E ele saiu com o veículo. De repente, se o dono tivesse ali se manifestado, poderia ser pior. Leva, sequestra, pra ficar obrigando a família a fazer transferência por meio do Pix. Então, tá aí, ó. A ação, pelo menos, apesar dele ter atirado, levou só o carro. A vida de quem tava ali foi poupada. Quem tiver alguma informação pra encontrar esse veículo, foi lá em Jardim Limoeiro, na Serra. Diz que denúncia 181. Ação, pelo menos, apesar dele ter atirado, levou só o carro, que foi lá em Jardim Limoeiro.